A gente vai fazer essas frutinhas em camadas, tá? A luz tá vindo daqui, né? Ó, daqui, né? Tá? Ó, bate aqui. Vou pegar esse tom que eu misturei o rosado com o marrom e vou colocar nessa parte aqui, onde eu enxergo mais luz. Eu dissolvo tudo. Agora eu vou começar, então, a entrar com o tom violeta. Então, vamos lá, a gente vai calmamente escurecendo isso, acrescentando, né, as camadas. Eu tô reservando aqui, ó, porque quanto mais a gente reservar e usar, né, o tom que já tá aí, melhor, mais luz. Música 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 Música